Atenção Cuiabá, atenção Várzea Grande, atenção Brasil. Eu quero imagens do empresário. Tony da Silva Flor, 38 anos de idade. Um homem trabalhador, um cara honesto, querido pela família, querido pelos amigos, um cara com uma vida inteira pela frente. Era uma terça-feira, o ano era 2020. Tony Flor, de 38 anos, como qualquer outro dia, sai de casa para ir a uma academia, praticar exercícios físicos, para cuidar da saúde, para cuidar da mente, porque era um cara que gostava, gostava de se cuidar, gostava de ter essa atenção justamente para agradar a esposa, uma mulher também íntegra, batalhadora, a família inteira. E aí o Tony, ele sai de casa para ir àquela academia. E isso aí uma terça-feira, no ano de 2020. O Tony, ele não sabia, mas aquela era a última vez, era a última vez que ele via a própria família. O Tony, ao chegar na academia, foi surpreendido por assassinos. Assassinos covardes, assassinos canalhas, que teriam confundido o empresário, acredite, com um agente da segurança pública. Teriam confundido o Tony, supostamente, com um policial federal. Isso foi o suficiente para tirarem a vida do rapaz, para deixarem uma família chorando pela morte covarde do Tony. O tempo passou. A polícia foi montando as peças do quebra-cabeças, investigando o caso, tentando entender de fato o que havia acontecido naquele dia. Pois bem, o Arthur Garcia, nesse exato momento, está ao lado da família, do empresário, do Tony Flor, que na época tinha 38 anos. A família sempre cobrando justiça, querendo entender o caso, porque o Tony não volta mais. Então, o mínimo que a família merece é uma explicação. E a prisão de quem fez isso? 10h57 da manhã, me abre as imagens dele, Arthur Garcia, nesse exato momento. Me abre as imagens do Garcia, na casa do empresário Tony Flor, ao lado da família. Garcia, o que a polícia conseguiu descobrir depois de todos esses meses? Alguém foi preso? Pois não, meu querido Arthur. É exclusivo, dá trabalho para fazer. Ferraz, muito bom dia a você, bom dia a todos. Hoje é um dia difícil para a família, para a Ana, para as filhas do Tony. Exatamente nessa data, 11 de agosto do ano passado, a Ana, a família do Tony, recebeu a informação de que ele tinha sido alvejado por cinco disparos de arma de fogo. Naquele momento, ainda sem entender o que tinha acontecido, um momento de desespero da família e também de buscar o atendimento para o Tony, porque ele não morreu no momento. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Cuiabá e lá ele recebeu o atendimento e infelizmente veio a ópito no dia seguinte. A partir daí, nós entramos no caso. Entrei no caso no mês de outubro, conversando exatamente nesse local, entrevistando a Ana e tentando buscar as informações para auxiliar principalmente a investigação e a possível localização do autor do crime. Exatamente ontem, às 17 horas, a equipe do competente delegado da homicídio, doutor Marcel, consegue realizar a prisão do Igor. Igor foi o homem que naquele dia, no dia 11 de agosto de 2020, às 7 horas da manhã, apertou o gatilho por cinco vezes e infelizmente acertou o Tony. E ontem, nós estivemos lá, Ferraz, na delegação de homicídios, ouvimos o doutor Marcel e na sequência, fui até a Polinter, onde ele foi encaminhado, o homicida. E lá eu também tentei ouvi-lo e tentei tirar alguma informação dele. Mas nesse momento aqui, eu estou com a Ana, que é a viúva, e que vai falar um pouco da sensação dela nesse momento, que se passou um ano, um ano, para tentar localizar esse homem e também a investigação não para por aí. Até porque ela dá andamento para entender os motivos. Ana, passou um ano, exatamente hoje. Há um ano você estava naquele sofrimento, na angústia e hoje está colocando uma pedra em cima de tudo isso. Qual é o sentimento que você carrega? Uma pedra eu nunca vou pôr, né, Arthur? Mas eu estou grata, porque como estava correndo o tempo, a gente estava um pouco sem esperança, né? Achei que fosse um pouco mais rápido, né? Cheguei até a incomodar muito lá na delegacia. Mas ontem a sensação muito boa de justiça, né? Eu não poderia ficar aqui de braços cruzados, deixar passar dessa forma, né? Deixar impune. E agora é saber, saber o motivo, saber se realmente era para ele, qual que foi o motivo, o porquê. Porque assim, aqui no nosso seio, de amizade, de família, não tem absolutamente nada para o Tony. Não tem, né? Porque é meu marido, não estou defendendo. Não tem, não tem, entendeu? Agora é só saber o motivo, se realmente era para ele e que ele pague pelo que ele fez, né? Porque ele deixou três filhas em pai, era um pai muito bom, deixou uma mulher, deixou uma mãe, né? Tony foi o homem da casa muito cedo, a minha sogra ficou viúva, o Tony tinha 14 anos, ele assumiu esse papel, né? Deixou uma única irmã, deixou sobrinha, deixou todo mundo, né? Era só ele de homem para sete mulheres aí que ficou desamparada. Então, eu espero que ele pague, que ele pague realmente, que ele não seja solto, que ele pague pelo que ele fez e que ele explique qual que foi o motivo, né? Se foi para ele, que ele explique. Porque aqui não achamos um motivo para ninguém fazer isso com o Tony. Ferraz, nós vamos agora mostrar um pouco de como foi esse fato no dia 11 de agosto do ano passado e na sequência nós vamos já colocar a entrevista com o doutor Marcel ontem à noite na DHPP e depois tentando ali entrevistar esse assassino quando estava sendo encaminhado para a Polinter. Acompanhe agora essa matéria exclusiva. O dia era 11 de agosto de 2020. Por volta das 7h15 da manhã, Tony Flor resolve sair da sua casa com destino à academia e ele era acostumado a praticar luta, a treinar e ter ali um condicionamento físico. Naquela manhã de terça-feira, ele fala para a esposa que ele vai treinar na academia, sendo que naquele dia não estava previsto aquele treinamento. Tony resolve ir para a academia de forma abrupta. ele resolveu naquele momento e falou para a esposa, falou, eu vou malhar, eu vou treinar hoje, eu vou lá na academia lutar. Ou seja, não tinham outras pessoas que sabiam que naquele dia, naquela terça-feira, dia 11, o Tony viria para este local. E exatamente neste ponto, ele chega às 7h30 da manhã para o seu veículo neste local, desembarca. infelizmente, do outro lado da rua aqui, estava o assassino. Um homem, uma motocicleta de cor escura que já estava esperando aqui por algum tempo. Assim que Tony desembarca do veículo dele, ele é surpreendido por este criminoso. Este criminoso, no momento em que Tony está fechando a porta do seu carro, ele acaba chamando o Tony. Só que ele não chama pelo nome de Tony. Ele chama o Tony pelo nome de Michel. Neste momento, Tony fechando o veículo, ele vira e o rapaz, o assassino, acaba desferindo dois disparos contra Tony. Tony levanta os braços e grita. Fala, eu não sou o Michel, eu não sou o Michel. Pare de atirar, eu não sou o Michel. Mesmo assim, o assassino continua apertando o gatilho e atinge Tony mais três vezes. No total, cinco disparos atingiram o Tony. Quem era o Tony para você? Para mim, meu parceiro de vida. Eu casei com o Tony e tinha 18 anos. Temos três filhas. Então, assim, íamos fazer 15 anos de casada agora. É um parceiro de vida mesmo. era meu marido, meu amor, pai das minhas filhas. O que aconteceu naquele dia 11 de agosto às sete e meia da manhã? Vocês estavam juntos, ele saiu para ir aonde? Ele te falou onde que ia? Sim, ele... Quando eu acordei, eu acordei cedo nesse dia para esperar a minha cunhada. Quando você vai, eu vou para a academia. Eu falei, mas hoje não tem treino, porque eu sei os horários dele, eu sei tudo dele, né? Ele falou assim, ah, não, mandaram aqui que vai ter um treino lá para os policiais que estão de folga e aí vão fazer terça, quinta e sábado. Aí eu vou. E foi essa. Vim com ele até na porta, né? Me despedi, dei um beijo nele. 7h36 da manhã. Pior ligação da minha vida. Ele... Quem te ligou? O Tony me ligou. Ele mesmo te ligou? Me ligou. Baleada, ele me ligou. Baleada. A vida das crianças é porque eu estou morrendo. Eu gritei com ele, né? Falei assim, para, Tony, o que aconteceu? Achei que ele tivesse batido o carro, né? Alguma coisa assim. Aí ele falou assim, eu tomei um tiro aqui, eu tomei um tiro aqui, me confundiram com o policial. A ligação caiu. Eu não sei se eu retornei ou se foi ele que ligou de volta, né? Aí ele falou assim, é sério, Ana? Eu estou falando sério, vem para cá que eu estou morrendo. No dia do fato, Tony é encaminhado no próprio veículo por um amigo aqui para o Hospital Municipal de Cuiabá. No trajeto da academia até o hospital, Tony fala para esse amigo que o criminoso chamava por Michel. E isso foi comprovado. Nesse momento em que Tony chega aqui no Hospital Municipal de Cuiabá, ele passa pela primeira cirurgia. Segundo informações da esposa do Tony, os médicos, assim que operam o Tony, observam que ele tinha apenas dois disparos no seu tórax. Após essa cirurgia, Tony é encaminhado para a enfermaria. Cheguei lá e ele estava ótimo. Eu entrei, ele conversou comigo, assim, parecia que ele tinha... não parecia que era aquilo, né? Ele estava bem? Ele falou o que para você nesse momento? Ele falou assim, amor, eu não fiz nada para ninguém. Eu não conheço aquele cara. Não era para mim. O Tony falou para mim, falou assim, amor, na hora que eu desci, que eu passei, ele falou assim, Michel, eu olhei. E ele respondeu o quê? Não, o Tony só olhou. Ele olhou. Quando ele olhou, o cara deu um tiro. Ele levantou a mão, falou assim, eu não sou, não sou eu, não sou o Michel, não sou o Michel. mas o cara continuou atirando. 364 dias, apenas um único dia para completar um ano desse assassinato onde Tony Flor, o empresário, foi morto em Cuiabá. Hoje, terça-feira, dia 10 de agosto de 2021, esse cara, delegado da Delegacia de Homicídios, doutor Marcel, sempre investigando, acompanhando de perto esse caso, como muitos que caem aqui na sala dele. Dessa vez, doutor, conseguiu pegar homem? Foi isso? Graças a Deus aí, intenso trabalho investigativo aí das equipes da DHPP. E hoje, podemos dizer aí que o responsável por matar o Tony foi preso. Ele deu os detalhes de como ocorreu o crime, que chegou por volta das 6 horas e 30 minutos no local, ficou aguardando a vítima, que quando a vítima chegou, ele acompanhou a vítima, foi se aproximando, sacou a arma e desferiu 5 tiros contra o Tony. Os procedimentos agora, depois de quase um ano então desse crime, vamos dizer um ano, qual é a pena para ele? Ele consegue ser encaminhado para o presídio ou fica amenizado a situação dele, a condenação? Como que fica? A pena, nesse caso aí, vai ao tribunal do júri, o juiz que vai julgar, mas inicialmente ele está preso por força de mandado de prisão. Igor, por que você matou o Tony, Igor? Quem mandou você matar o Tony? Você vai sumir sozinho? Quem matou ele? Por que te mandaram matar ele? Fala aí. Esse é o momento, cara. Ferraz, só não entendi por que que a principal pergunta que eu fiz ao Dr. Marcel, a nossa edição retirou do material. Pergunta essa que foi realizada como a própria Ana disse no dia. O Tony, quando estava no hospital, disse para a Ana, falando, olha, lá o cara me chamou de Michel, Michel, e eu perguntei ao Dr. Marcel, que infelizmente tiraram da edição, falei, doutor, a Ana disse que falaram para o Tony que chamaram ele por Michel. O assassino confessou para o senhor, aí o doutor infelizmente não conseguiu me responder. Então, tem muitas perguntas nesse caso que nós não tivemos essa resposta. Mas nós vamos acompanhar porque, lógico, existe essa suspeita de que não era para o Tony ter sido alvejado, e sim, esse suposto PRF ou Michel, como estão falando. É lógico que a investigação vai avançar a partir de agora, viu, Ferraz? E o fato é, o assassino, o homem que naquele dia 11 de agosto apertou o gatilho e tirou a vida do Tony, esse está preso, lógico, para o alívio da Ana que nós já entrevistamos aqui, Ferraz. É aquilo que eu disse, né, Arthur? Infelizmente, o Tony, ele não vai mais voltar. Deixou aí a esposa, deixou os filhos, deixou os amigos que agora lamentam a morte dele, ele não volta mais. E o que a justiça poderia fazer, o que a polícia poderia fazer, eles fizeram, que foi prender o cara que puxou o gatilho naquele dia, naquela manhã de terça-feira, sete e meia da manhã em uma academia, supostamente confundindo o empresário com o agente da segurança pública. Então, minha senhora, seu esposo, ele não volta mais, ele não volta. Mas, eu entendo que a justiça foi feita, porque o cara que puxou o gatilho está preso. E a gente espera agora que o juiz, que o magistrado que vai apreciar esse caso, mantenha esse cara preso e dê pelo menos uns 30 anos de cadeia para esse vagabundo que puxou o gatilho, que matou o seu marido, tá? Que Deus conforte a senhora, conforte os seus filhos aí. Parabéns ao Arthur Garcia que desde o começo acompanhou esse caso. Foram 364 dias, faltando um dia para completar um ano. O cara foi preso e o Arthur sempre lá buscando uma resposta, tentando entender até mesmo para dar um esclarecimento para a sociedade e para essa mulher que perdeu o marido de forma tão brutal, tão covarde naquela manhã. Então, eu quero parabenizar você, Arthur, por essa grande cobertura, parabenizar a equipe que estava nesse caso e agradeço a senhora por receber a nossa equipe gentilmente na sua casa, mesmo em um momento como esse, em um momento de dor, tá, minha senhora? E que Deus conforte aí a família da senhora e conforte todos os seus parentes nesse momento e que o juiz mantenha o assassino preso. É o mínimo que pode ser feito agora, tá? e parabéns também ao pessoal da Polícia Judiciária Civil, o delegado que conseguiu realizar a prisão. Arthur, me confirma mais uma vez o nome do doutor, do delegado que tão gentilmente recebe você, recebe o programa Olho Vivo e conseguiu realizar essa prisão, Arthur. doutor Marcel Ferraz. Doutor Marcel, doutor Marcel, muito obrigado pela atenção com o nosso querido Arthur, com a equipe do programa Olho Vivo e obrigado doutor pela atenção com essa família prendendo o assassino nesse momento. Obrigado Arthur, qualquer atualização, qualquer novidade é só me chamar porque aqui no programa Olho Vivo você tem prioridade porque a informação ao vivo não para.